4 emoções incríveis do francês! Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa! Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje a gente vai desvendar aquelas expressões que a gente precisa e na hora H a gente sempre esquece. Quem vai ensinar isso pra vocês são as minhas amigas, as emotivas. Algumas expressões podem deixar você na mão na hora que você tá falando francês e isso não é uma sensação muito agradável. Você precisa falar como você tá se sentindo e as palavras não vêm do jeito certo na cabeça. Hoje então, as minhas amigas emotivas vão ensinar 4 expressões e 4 sentimentos que todos nós sentimos e que você em algum momento vai precisar falar em francês. Por exemplo, sabe aquela hora que você tá a pé da vida, que qualquer formiguinha que aparecer no seu caminho, você tem vontade de matar, de trucidar, de fazer qualquer coisa contra ela? Pois então... Eu sou vener! Etre vener é na verdade uma expressão informal pra falar être enervé. Se você não sabe, être enervé quer dizer estar bravo, estar irritado com alguma coisa. Agora, je suis enervé na forma informal vira je suis vener. Ou seja, que é só você conjugar o verbo être, o nosso famoso verbo être, no tempo e na pessoa que você quiser e usar a expressão vener, que é constituída assim a partir da palavra enervé, trocando a ordem das sílabas. Isso se chama le verlan, que é uma forma de construir expressões informais em francês invertendo a ordem das sílabas. Bom, os franceses têm fama de serem bem mal-humorados. E agora, se você ouvir alguém falando je suis vener, você já vai saber do que se trata. Bom, agora outra situação completamente diferente. Sabe aquela hora que você vê uma coisa que te apavora, que na sua frente aparece aquela aranha com oito patas? Ou então uma situação que realmente te tira da sua zona de conforto e te apavora completamente? Como se fala isso em francês? Je suis, je suis effrayé. Esta é uma ótima expressão pra gente descobrir uma coisa. Je suis effrayé. Novamente, a gente usa aqui o verbo être, conjugado para a pessoa e no tempo que você quiser, com o adjetivo effrayé. E aqui, a gente pode ver que o Y em francês tem uma característica um pouco especial. O Y, Y, como a gente fala em francês, é considerado como dois Is. Em que sentido, Elisa? Presta atenção. Effrayé. Eu faço a matemática das letras juntando o A com o suposto primeiro I. Então, effrayé. E eu pronuncio o segundo I. Ou seja, que eu falo effrayé. 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 Essa é uma ótima dica pra você já ir treinando a sua pronúncia e pra você entender como que a gente fala as coisas quando aparece um Y pelo caminho. Ok, vamos à terceira emoção que você pode sentir e que você, às vezes, não sabe muito bem como dizer. Sabe quando você fica com aqueles olhos bem despertos e que você tem vontade de descobrir tudo do mundo? Por exemplo, quando você for pra França pela primeira vez ou segunda, terceira, quarta, quando você descobre alguma coisa que você não conhecia, você se sente assim. Je suis curieux. Essa é uma ótima forma da gente dominar de uma vez o som do U, Q, Q. Então, eu preciso que vocês façam um biquinho. Aqui, sim, pode fazer. Q, R, I, U. Q, R, I, U. Aqui é uma certa ginástica dos lábios. É por isso, dizem que os franceses não têm muitas rugas. Será que isso é verdade? Q, R, I, U. Q, R, I, U. Então, eu te convido a separar sílaba por sílaba pra você treinar esse som. E ir acelerando, au fur et à mesure, aos pouquinhos. Curieux, 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 curieux. Voilà. Agora vamos à quarta emoção. A quarta emoção é aquele momento em que você não vê a hora de que algo aconteça. Que você tá ansioso ou ansiosa. Que você tá até inquieto. Que você tá... Não vê a hora. Você fica contando os minutos. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Avoir, hâte. Só pra vocês não me dizerem que todas as expressões de emoção são com o verbo être. Aqui a gente usa uma com o verbo avoir. Mesma regra, você conjuga o verbo avoir pra pessoa e pro tempo que você quiser. E usa a palavra hâte. Que significa avoir, hâte. Não ver a hora de que algo aconteça. Ou de que você faça alguma coisa. Não ver a hora, avoir hâte. Voilà. Eu sou muito contente de vocês ter explicado tudo isso. E, claro, eu já tomo os comentários lá embaixo. Em utilizando uma de essas quatro expressões de emoção. E este vídeo é dedicado a Priscila S. Tchau, Priscila. Que vai poder usar finalmente essas expressões com a família do namorado dela, a francesa. Nossa, o que que tá acontecendo? O meu corpo tá sendo puxado! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, venez!